O relógio virou sobre uma tendência do mercado imobiliário, pelo menos uma tendência de momento, né? Uma pesquisa realizada pela plataforma de aluguéis Quinto Andar mostra que o preço de locação de um micro apartamento é metade do valor de um apartamento convencional aqui em Belo Horizonte. A primeira opção de imóveis com até 30 metros quadrados, pensa, micro mesmo, né? R$ 1.055,00, enquanto as opções com maior metragem tem preço médio de R$ 2.100,00. Sobre esse assunto a gente conversa aqui agora, se você está na nossa live no YouTube com imagens, portanto, com o Vinícius Oike, ele que é economista do Quinto Andar, vai falar mais com a gente sobre esses números. Olá, Vinícius, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo certo. Ô, Vinícius, explique-nos uma coisa. Vocês conseguiram constatar se essa tendência que foi verificada tem a ver com a questão única e exclusivamente do preço ou uma questão comportamental também, pessoas que se importam cada vez menos com apartamentos maiores e tal e só querem um cantinho ali mesmo? O preço é só um dos elementos que trouxe essa tendência dos micro apartamentos. A gente enxerga também uma mudança de geração também nessa demanda. Então, assim, para falar primeiramente qual o perfil que está buscando muito esse micro apartamento, é um público assim, tem uma de faixa etária dos 20 aos 39 anos, é o grosso do público, então um público um pouco mais jovem. E aí vai desde um profissional, início de carreira, um estudante universitário que está terminando seus estudos ainda ou até pessoas que eventualmente estão, no momento de vida, que elas voltam a morar sozinhas. E também, justamente essa questão do preço, pessoas que estão buscando uma opção que tenha um custo-benefício melhor, estão precisando gastar menos com essa moradia, então topam abrir mão do espaço para um micro apartamento justamente para buscar essa economia. Porque, como justamente você falou, o micro apartamento, por ele ter uma área menor, ele acaba sendo a opção alternativa mais em conta, quando a gente compara com apartamentos de um dormitório convencionais, de 40, 50, 60 metros quadrados. Agora, Vinícius, quem fala é Murilo. Seguinte, esses micro apartamentos, como vocês chamam aí, esses apartamentos de até 30 metros quadrados, é isso, né? Eles estão em Belo Horizonte, eles têm uma localização concentrada ou eles estão pulverizados por toda a cidade? A segunda, a gente olha para o estoque desses micro apartamentos, estão os apartamentos de um dormitório, um banheiro e até 30 metros quadrados, eles estão, geograficamente, assim, muito concentrados ali numa região próxima ali do centro, né? Então, quando a gente olha para Carlos Prates, o centro, tem um estoque ali já existente, muito de estúdios, kitnets, esses apartamentos menores. E, via de regra, esses micro apartamentos mais recentes, eles estão sendo lançados também ali, um pouco nessa região, por uma questão de ser um polo de emprego muito importante, né? É de ser uma região que dá acesso a esses empregos, a essas oportunidades. E ali dentro você tem uma acessibilidade boa também a certos serviços, né? A gente tem que ter em mente que a pessoa que está buscando esse micro apartamento, ela claramente está fazendo uma troca, né? Então, ela troca o espaço do apartamento para estar numa localização, vamos chamar assim, privilegiada. Uma localização que traz comodidade, traz praticidade para o dia a dia. Serviços, né? A pé dos serviços, né? Exato, tem os serviços que ela consiga fazer a pé, seja uma farmácia, mercado, é o que ela estiver buscando dessa praticidade do dia a dia. Estamos conversando com Vinícius, Vinícius Zói, que é economista do Quinto Andar. Vinícius, é a Luciana falando com você. De alguma forma, a pandemia influenciou na escolha desse micro apartamento? Houve alguma influência em relação a isso? A pandemia foi um movimento interessante, porque antes da pandemia a gente já observava essa valorização, especialmente no aluguel, dos apartamentos mais centrais, que nem falei, bem localizados, próximos de pós-de-emprego, ou próximos de centros de instituições de pesquisa relevantes. E a pandemia, o que ela causou foi a reversão desse movimento. Então, inicialmente, vem a pandemia, aquela incerteza toda, e o que a gente viu de movimento inicial foi de uma fuga dos centros mesmo. As pessoas preferindo apartamentos maiores, em regiões, às vezes, mais periféricas, algumas pessoas até saindo das capitais e voltando para o interior, para morar com suas famílias ou em espaços maiores. E, à medida que foi se adaptando, as coisas foram voltando ao normal, especialmente com a volta do trabalho presencial, estudo presencial, a gente viu a reversão desse movimento. Então, novamente, a valorização desses apartamentos bem localizados, próximos de pós-de-emprego, eventualmente próximos de um transporte público, com uma acessibilidade boa. E as pessoas fazendo essa troca de novo. Então, elas abrem mão do espaço, estão dispostas a ficar num espaço menor, mais compacto, para ter esse custo-benefício e para estar mais próxima dos locais onde elas precisam, de fato, ir no seu dia a dia. Agora, Vinícius, o que você pode falar para a gente aí sobre a questão de inflação dos aluguéis? Está muito caro a vida como um todo e morar não é uma exceção. Como é que Belo Horizonte está em relação a outras capitais, o preço do aluguel e qual que é a inflação percebida aí no setor de um ano para o outro? Então, Belo Horizonte, assim como as outras capitais, a gente vê ao longo, principalmente ao longo do ano passado, 2022, o aluguel realmente se valorizou bastante, então o preço médio subiu consideravelmente. Uma parte desse aumento foi um reajuste, por assim dizer, de perdas que aconteceram lá no começo da pandemia, que muitas pessoas se ajustaram para baixo com o aluguel para manter seus inquilinos e agora, no momento em que a economia se recuperou, conseguiram reajustar para cima, então teve esse movimento inverso. E justamente até como a gente falou no começo da nossa conversa da questão do preço, justamente esse aumento de preços, ele acaba também favorecendo o microapartamento, por ele ser uma opção um pouco mais barata. Então, pessoas buscando uma economia também, buscando um microapartamento justamente para essa questão do preço. E eu acho que é dessa maneira como se relaciona. O movimento que a gente enxerga em BH é similar a outras grandes cidades. Quando a gente olha para São Paulo, Rio de Janeiro também, o preço do aluguel aumentou bastante nesse último ano. Vinícius, a gente está falando de uma situação de aluguel, mas aqui em Tandar, hoje não trabalha apenas com aluguel também, não é? Você tem observado, no caso específico aqui de Belo Horizonte, que essas tendências desses microapartamentos também têm sido na questão da compra desses imóveis, ou é um tipo de nicho que é mais mesmo para o aluguel? Então, isso é um bom ponto, porque quando a gente olha para esses microapartamentos, da mesma maneira que eles são mais baratos, esses alugados também são mais baratos de comprar, e, eventualmente, eles até têm umas opções de financiamento que são bastante atrativas. O microapartamento em si também tem uma característica curiosa de que ele é um imóvel muito voltado também para um público que quer investir em imóveis, ou quer começar a investir em imóveis. Como ele tem um ticket relativamente baixo e ele é uma unidade que é atrativa para o mercado de aluguel, ele tem sido bastante demandado por esse público que compra para investir. Então, compra o imóvel para colocar ele no mercado de aluguel. A gente pode falar de preços? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, você comparar com São Paulo, só para a gente ter uma noção a partir de quanto quem quer investir um imóvel desse tipo? Em questão de preços, eu acho que, lógico, vai sempre depender muito da localização, se é um lançamento, ou seja, já está no mercado secundário há um certo tempo. A gente pode falar de uma faixa que vai desde 150, 170 até 250, 270 mil, acho que seria dentro do imóvel médio, assim que a gente fala. Se a gente fosse comparar com São Paulo, acho que os preços aqui são um pouco mais elevados, também variam muito de região para região. E aqui, acho que diferente de BH, se a gente puder fazer também um paralelo, São Paulo, por exemplo, tem uma dinâmica do metrô, que é muito diferente, que é importante para esses microapartamentos. Em BH, acaba sendo mais essa localização, acho que próxima ali da centralidade mesmo. Sim. 10 horas e 16 minutos, a gente conversou aqui na Band News FM com o Vinícius Zoi, que é economista do Quinto Andar, falando aí, esmiuçando informações sobre uma pesquisa realizada pela plataforma, falando aí sobre preço de locação aqui em Belo Horizonte, uma tendência, uma busca aí por microapartamentos. Vinícius, obrigado, viu? Bom fim de semana. Agradeço. Obrigado. Bom fim de semana. Valeu. E aí?